Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje vamos testar Eurotruck Simulator 2 no Boosteroid. É um dos top jogos mais vendidos da Steam de vários anos, inclusive, né, cara? Tá sempre figurando entre os jogos mais vendidos da Steam. E nesse momento da gravação do vídeo, ele tá em promoção lá na Steam por aproximadamente R$12,00. Então tá um preço bem legal aí pra quem já tem assinatura do Boosteroid, né, e quer testar esse jogo no Boosteroid. Pra quem ainda não conhece, Boosteroid é um serviço de Cloud Gaming, né, que possibilita aí você jogar vários jogos na nuvem, né, inclusive em celular Android, iOS, PC fraco e até Android TV. No caso do Eurotruck Simulator 2, né, ele não tem suporte a controle, né, ele só tem suporte a mouse e teclado, então eu acho que não vai dar pra jogar no celular. Mas no PC aqui a gente vai testar aqui pelo navegador no Cloud Gaming, então se você tem aí um PC fraco, você pode jogar pelo Boosteroid. Vou deixar o link do Boosteroid aí na descrição, nos comentários. Se você também puder deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, vai fortalecer muito. Inaugurando aqui também uma novidade pra vocês aí, né, o vídeo mais visto do canal, inclusive, tem essa funcionalidade aí pra vocês e eu acabava não utilizando, né, que é essa segunda câmera mostrando aí teclado e mouse e pode auxiliar vocês, né, a ter uma ideia de como que tá funcionando o input lag, né, o delay no jogo. Então vamos lá, já vamos dar o play aqui no Boosteroid pelo navegador Chrome. Lembrando que meu ping tá sempre em 129ms aproximadamente, tá? Beleza, e já abriu a tela da Steam aqui, então vamos lá, clicando no meu perfil, vamos na biblioteca e vamos achar aqui o Eurotruck Simulator 2, que tá aqui. Eu gosto de mostrar o que aparece na tela aí também pra vocês verem, né, às vezes aparece alguma coisa que vocês acham estranho, né, ou aparece pra vocês também, e aí vocês podem ter aí a noção, né, do que que aparece pra mim, né, e o que que eu faço, né, qual a ação que eu tomo quando aparece alguma mensagem. Então tá aqui, jogar Eurotruck Simulator 2, jogar. Bom, eu nunca joguei Eurotruck na minha vida, então eu nem sei direito como que funciona, né, mas vamos lá, vamos começar do zero aqui. Mas já vamos botar a linguagem aqui em português. Vou pegar um Scania. Volvo. Cara, eu gosto mais do Volvo, né. Vou pegar o Volvo. Dá pra escolher o logotipo da empresa, legal. Aqui eu posso colocar o nome da empresa, vai ser MZS. Ah, esqueci de selecionar minha foto aqui, minha foto. Vamos ver com quem mais eu me pareço aqui, hein. Nossa, cara. Tem cara feio aqui, hein. Não dá contos feios, né, mas... Sou bonito, né, cara, então... Vou achar um cara bonito aqui. Aqui, ó, o mais bonito do... O mais bonito. Uma cidade pra começar. Então, estamos aqui na Europa, né, meus amigos. Reino Unido, Holanda, Bélgica. Sheffield, Reino Unido. Vamos lá, confirma. Caminho ligou automático. Opa, já tá dirigindo. Olha o louco, bicho. Já estamos dirigindo. Procura, cara. Eu sempre assistia os... Sempre não, né, cara. Mas às vezes eu assistia o pessoal do... Eita. Eu tô... Cara, eu não... Meu Deus. Não, você imagina eu, né, cara. O motorista de primeira aqui, né, time? Pra frente, fio. Aí, ó. Conseguimos manobrar o caminhão bonito, rapaz. Olha lá, ó. Ok. E agora? Nós temos que ir pra onde? Nós temos que ir pra lá, né. Olhando pelo mapa. A estradinha fica à esquerda, né? Então a gente vai... Vai virando aqui. Cara, eu tô virando muito aqui. Eu tô dando volta nesse quarteirão aqui. Não sai nunca a saída. A única é a saída desse trem. Ficou preocupado. E o tanto de carro que tem aqui, meu amigo. Tá. Eu acho que é pra direita aqui. Porque eu virei pra esquerda aqui e não tinha nada. Vou pra direita. Beleza. O caminhão tá manobrando bonito aqui. Tá legal. Tá suave. Não tem nenhuma... Nenhuma barbeiragem aqui, ó. O caminhão pegando... Pegando marcha. Vou deixar no automático mesmo, senão eu vou fazer merda. Cara. Será que lá é pra esquerda? Aparentemente ali é pra esquerda. Tem uma seta aqui que tá me enganando. Será que dá pra passar aqui na catraca? Alguém abre esse trem aqui? Não vai abrir? Então beleza. Ô, droga. Ferrou. Ferrou. Ferrou, meus amigos. Agora eu quero ver fazer a manobra pra voltar. Ó, e tem mais... E tem mais lá, hein. Tá, eu acho que eu tenho que passar aqui do lado desse aqui e ir lá pra direita. Vamos lá, time. Nós vamos achar a saída. Ó, a plaquinha aqui deve ser pra... Mas não foi daqui que eu vim, não. Tá bom, vamos indo. Engatando. Ô, tá andando, bicho. Ó lá, ó. Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Achei o caminho certo. Cara, o problema é pegar o caminho errado nesse negócio. O resto... Vocês estão vendo aí meus dedos, né? Mandando os comandos no teclado. Lembrando que é importante, como eu sempre falo aqui no canal, né? Inclusive, eu já ensinei como assinar o serviço. Em um vídeo aí, vou deixar o link na descrição, nos comentários. Mas como eu sempre digo, é importante fazer o teste de velocidade aí. Pra ver se o seu ping tá de acordo, né? Com o recomendado pelo serviço. O meu ping tá 130ms, bem acima do recomendado. E muitos jogos funcionando muito bem. Aqui no... No Eurotruck Simulator, o que que eu tô sentindo? É... Agora já deu uma melhorada, mas eu tava sentindo uma queda na resolução. E no comecinho do jogo, parecia que tinha dado umas travadas. Mas agora já tá... Os comandos já estão enviando em tempo real aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Os comandos já estão enviando em tempo real. E a resolução ainda tá um pouquinho pra baixo, né, cara? Tem uns leve quadriculado, mas... Cara, é Inglaterra isso aqui, meu. Mas nada perto do que... Do que tava antes, né? Agora tá dando pra enxergar bem tranquilo. E... E jogar bem tranquilo também. Cara, aqui é Inglaterra, né, meu? É mão inglesa. Então eu não posso andar na direita. Eu tenho que andar na esquerda. Quase bati o caminhão aqui. Tá maluco. É muito difícil andar na Inglaterra desse jeito. Vocês tão vendo... A traseira do caminhão se mexendo lá, né? Olha a barbeiragem, meus amigos. Olha a barbeiragem disso daí. Tá maluco. Tá maluco. Cara, agora complicou a situação. Meu Deus do céu. Tá maluco, cara? Um dia se viu. Esse caminhão aqui não fica na pista direito. Opa, sinal, sinal. Putz grilo. Levei uma multa por colidir com o carro. Cara, eu fui tentar frear e deu ruim. Foi engraçado que você bate no cara e o carro dele tá intacto ali, né? Tá intacto. Quero ver como é que vai ficar o meu caminhão, cara. Estamos chegando. A traca já está aberta. Eu tô acostumado a jogar Forza Horizon, cara. É diferente. Você acelera e vai, né? Bom, então é isso, né? Só pra mostrar um pouquinho aí de como tá funcionando o jogo, né? No Boosteroid. E aí que você pode jogar aí no seu PC fraco, né? Pela web. Ou qualquer PC com o Boosteroid Cloud Game. O link do Boosteroid vai ficar na descrição dos comentários. E se você puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Tamo junto, valeu e até a próxima.